Música Boa noite a todos. Vamos então hoje falar a respeito do tema 10. Vocês lembram apenas, nos situando um pouco, alguém está vindo pela primeira vez hoje? Algumas pessoas vindo pela primeira vez. Nós estamos fazendo um trabalho que é uma espécie de um grupo de leitura, mais ou menos, onde fazemos uma palestra por semana sobre um capítulo desse livro. A intenção é tornar esse autor mais conhecido. É um livro maravilhoso. A minha ideia era pegar os livros que eu mais gostei na vida e fazer séries sobre eles. Já foi feito sobre o Gibrão, o Profeta, todos os capítulos. Quem tem a curiosidade, estão todos os capítulos no YouTube já. E os primeiros desse aqui também. Até o capítulo 6 já está no YouTube, a palestra que fiz sobre esse livro. Então peço, inclusive, a vocês que ajudem a divulgar. Uma excelente forma de divulgar o nosso trabalho é mandar o link do canal da Nova Acrópole no YouTube para um amigo, através de e-mail, de WhatsApp, seja lá o que for. Porque ali temos coisas muito interessantes, temos mais de 100 títulos gratuitos na internet de palestras interessantes. Sri Ram, que é um autor que faleceu no século passado, em 1973, um autor indiano, mas não hindu, não da religião hindu, um grande filósofo, ele trabalha de forma muito delicada e muito profunda com várias questões da vida humana. Às vezes, muito metafísico. Então, como as pessoas tendiam a ter uma certa dificuldade quando liam, eu pensei, vou fazer uma palestra sobre cada capítulo para tentar tornar isso mais palatável, mais simples e despertar a atenção das pessoas para esse autor. Porque tem certas coisas que são preciosas e que a gente não descobre pela vida inteira. Muitas vezes, lê livros da moda, meio irrelevantes, só entretenimento, e temos excelentes livros que realmente poderiam fazer a diferença para nós. Agora, uma leitura é um pouco difícil. e eu espero que essas palestras ajudem vocês a fazer com êxito essa leitura e que possa ser para vocês algo enriquecedor. Como foi para mim. Ele é um filósofo muito bom. Hoje, eu gosto de fazer resumo a respeito dos temas que vamos ver. Eu já comentei com vocês que esse é o meu tema predileto do livro. Gosto muito de poesia, e esse tema, que é o tema 10, a canção da vida, ele coloca as coisas de uma maneira muito poética. A ideia dele, ele parte de certas premissas fundamentais. que, aliás, toda filosofia parte. Primeiro lugar, o universo não é caos, é cosmos. Tem um sentido na experiência, não só dos seres humanos, mas de todos os seres. Ou seja, não estamos aqui à toa. Existe um sentido. Existe uma mensagem nos bastidores da vida. Perdão. Então, ele parte do princípio que essa mensagem não só existe. A vida é dotada de inteligência e de sentido, e de um objetivo, que é a unidade. Todas as coisas saem e voltam para a unidade, versus unum, em direção ao unum. E que é possível, como o homem também é dotado de inteligência, ele pode descobrir esse sentido. Ele pode dialogar profundamente com a vida, e tornar a vida totalmente pedagógica. Aprender o tempo todo. O seu contato com os seres, o contato que ele estabelece de amor, de beleza, de ligação profunda com os seres, não é simplesmente um contato emocional. É uma troca muito profunda de conteúdo. Como se você imaginasse que nós temos um grande quebra-cabeça. E cada vez que você conhece profundamente algo ou alguém, é mais um pedaço desse quebra-cabeça que você encontrou. Então é um pedaço da unidade que você recuperou no meio da multiplicidade. E não separa mais, não divide mais. Aquele que entendeu profundamente o coração de alguém, isso não tem como ser rompido. Daí aquela ideia que hoje nós entendemos tão mal, de que o amor é eterno. Esse amor é eterno. É como se você incorporasse de uma certa maneira o ponto de vista, de visão do universo do outro. Passa a fazer parte de você. e você dele. Não há como isso retroceder. É que a gente, ao interpretar o amor como paixão, acha que o amor é simplesmente passageiro. É aquela briga que eu costumo brincar com vocês entre Vinícius de Moraes e Platão. Porque Vinícius de Moraes diz que o amor seja infinito enquanto dure. E Platão dizia, ou é infinito ou não é amor. Evidentemente, os dois falavam de coisas diferentes. A paixão é para ser passageira mesmo. Ela é um entretenimento mais duradouro, ou menos duradouro. Não tem nada de mal, ou pode até ter, depende do contexto. Porém, não é amor. Amor seria algo muito além disso. O amor tem dentro de si um nível de compreensão muito profunda dos mistérios da vida. O amor é um mistério. É uma forma de penetrar no mistério de si mesmo e do outro. Então ele parte desses princípios. Quando ele fala da canção da vida, imaginem isso, embora possa ser uma imagem não muito original, mas imaginem como se a vida fosse uma grande sinfonia e cada um de nós tivesse intimamente escondido dentro de nós uma nota. Uma nota que tem que soar, tem que ser trazida à tona e combinada com todas as outras para que essa melodia dê o seu recado, para que ela desempenhe, aquela execução, aquele andamento que ela tem que desempenhar. Então a descoberta, em primeiro lugar, mostrar ao mundo o que você é, e em segundo lugar, através daquilo que você é, descobrir o mistério do outro. E o outro não é só o outro ser humano. Pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. E para ele, ele trabalha muito com a ideia de Platão, de que as coisas não existem no mundo material se não tiverem um modelo no mundo das ideias. Uma essência. Desde uma pedra até um planeta. Tem uma essência, tem uma ideia que os gerou. E as coisas evoluem para corresponder a essa ideia que os criou. Vocês se entendem isso. Eu sempre dou aquele batido exemplo do marceneiro que criou-se a bendita mesa. Que pensava numa mesa muito perfeita. Se ele não é muito hábil, a mesa não saiu tão perfeita assim. Mas ele tem um ideal. À medida que ele vai se aperfeiçoando como marceneiro, essa mesa vai ficando mais parecida com essa ideia. É mais ou menos isso. Como se nós fôssemos ideias de um plano, que você pode chamar de plano espiritual, ou plano das ideias, como eu prefira. E todos nós, sombras, corremos atrás dessa ideia perfeita que nos gerou. Isso seria a evolução. Desenvolver originalmente, etimologicamente, significava desenrolar. Vem daqueles papiros. Sabiam disso? Eles eram enrolados e tinha uma mensagem oculta ali dentro. Você tinha que desenrolá-lo para ler o que estava ali dentro. Nós somos como que papiros enrolados. Há que abrir para ver qual é a mensagem que existe dentro de nós. Abrir e ler os seres significa, para Siriham, ouvir a canção da vida. E ele diz que, se for um artista, pode ouvir como uma canção mesmo. Se for um poeta, pode ouvir como uma poesia. Cá entre nós, vocês nunca sonharam a consciência onírica, às vezes, prega umas peças interessantes na gente? Vocês nunca sonharam com uma melodia que depois, quando você acorda, não consegue reproduzir aquilo de jeito nenhum? Mas no seu sonho, você estava curtindo muito e achando lindo? O que dizem essas tradições filosóficas clássicas é que, quando você vê alguma coisa muito bela, aquela pessoa que a criou, ela não criou propriamente disso. Ela foi um pontífice. Foi um decodificador daquilo para a linguagem humana. Mas que a beleza existe em si. Existiria ainda que os homens não existissem. Então, se você fosse, sei lá, um grande músico, talvez você soubesse reduzir aquilo a notas. Eu, por exemplo, já sonhei com uma música que gostaria muito. agora eu não lembro mais nada. Mas naquele momento, se eu conhecesse de notação musical, teria transcrito. Perdi. Talvez um grande musicista pudesse fazer isso. Então, essas coisas existiriam no plano, onde elas se refletem aqui. E a nossa função como seres que têm um tipo de consciência mais avançada, mental, seria ir além das aparências. Profundidade, vida interior. Ir além das aparências. Ir aos bastidores e ouvir a canção da vida. Ele diz, o homem que faz diferença é o homem que ouviu a canção da vida. A vida deu o seu recado para ele. E agora ele pode ensinar alguém, pode educar, pode eduzir. Que também é uma coisa, nossa, é muito interessante, gente, é muita coisa. Fico me contendo para não fazer muita ponte com vocês, porque senão a gente faz duas horas de palestra e o nosso tempo é um pouco limitado. Ele diz que só pode educar alguém, educação é representatividade. Só pode educar alguém, isso baseado em Platão, essa teoria da educação platônica, se você tem consciente algo que nessa pessoa está adormecido. Você representa aquilo que está ausente nela. Uma consciência mais elevada, mais nobre, entende? Você representa uma consciência que está ausente nela, uma consciência espiritual, como se essa consciência estivesse presente. Ou seja, um bom educador conduz uma pessoa como ela mesmo conduziria se fosse mais madura, como ela conduziria a si própria. Então ele leva esse ser a despertar em planos mais elevados. Agora a pergunta fatal, como é que você pode despertar alguém se você mesmo está dormindo? Percebe? Aí vem um monte de constatações em paralelo a isso, que a função do educador seria menos ter informação e mais ter virtude. Um educador, a condição fundamental dele seria contato da consciência com o ser e não propriamente o acúmulo de informações que isso você tem, sobretudo hoje, outras formas de obter. Percebem? Não é curioso? Já imaginaram um anúncio procurando professores desse jeito? Procure-se pessoas virtuosas. Currículo não precisa, experiência não precisa, mas que seja virtuosa. Porque a informação, se uma pessoa é justa, é boa, normalmente é esforçada, é íntegra, rapidamente ela corre atrás da informação. Mas se ela não é justa, nem boa, nem íntegra, você vai colocá-la num cursinho de seis meses de integridade? De bondade? Será que tem? Vocês sabem que é complexa essa questão da condição humana mais profunda. Então é considerada como uma pedra de toque. Aquele que, de alguma maneira, foi além das aparências e ouviu a canção da vida, pode cantá-la para os demais. E pode ajudar os outros a descobrirem o seu horizonte de possibilidades. Imaginem isso, isso é lindo. dizem que no passado, que não existia como nós temos hoje uma estrutura educacional de professor e aluno, era mestre e discípulo, um mestre podia conduzir alguém porque ele não via a pessoa, ele viu que a pessoa podia chegar a ser e ajudava essa pessoa a ver também. Ele olhava para você e dizia que potencial lá na frente e te ajudava a ver. Mostrava você para você mesmo, te ajudava a ver, iluminava o horizonte de possibilidades que você tinha pela frente. Por quê? Porque ver o ideal das coisas vai além das aparências. Mas, em primeiro lugar, evidente, tem que ter feito isso consigo mesmo. Então isso é mais ou menos a tônica desse capítulo, a canção da vida. Profundidade. Encontrar uma concatenação, um ritmo, uma lógica, uma melodia nos fatos da vida, nos bastidores da vida. De tal maneira que te dê uma curiosidade de se comunicar com esse interlocutor oculto, que dos bastidores está te dizendo coisas o tempo todo, de maneiras muito curiosas. Você começa a conectar os fatos e perceber que a vida é pedagógica e tem uma língua e está te dizendo alguma coisa, está querendo te transmitir algo. Então ele começa, em algumas passagens desse livro, ele cita outros livros. E, particularmente, nesse tema 10, ele vai citar um livro que é um dos mais belos que eu já li na minha vida, que se chama A Luz no Caminho. Um livro muito pequenininho, lindo, lindo, lindo. É uma transcrição de uma parte de um livro tibetano chamado O Livro dos Preceitos de Ouro. Isso aqui é um pedaço da luz no caminho. Ouve a canção da vida, a própria vida tem voz e nunca está silenciosa. Aprende dela a lição da harmonia. Então percebam isso. A vida fez cada ser como uma nota musical. Nenhum ser é dispensável, nenhum ser é silencioso. Dentro de si, ele tem uma mensagem. Ninguém é vazio por natureza. Faz-se vazio por acomodação ou por impulso. Mas todos têm dentro de si uma essência que, se for comunicada, harmoniza. Isso é interessante que ele mesmo vai dizer numa outra passagem, num livro, que quando você tem um conjunto de pessoas sábias, elas não precisam se esforçar para conviver. Porque a voz delas é como se fossem notas de uma melodia. Quando pronunciadas, combinam. É quase que uma continuidade de ideias. Um complementa o outro. Vocês imaginaram isso? Sei lá, na Academia de Platão, será que havia muitos problemas de convivência? Parece que não. Quando você chega a um certo nível, a tua expressão mais íntima não entra em atrito com a do outro, encaixa, como um quebra-cabeça. Sabe o porquê? Você poliu as asperezas da tua pecinha. E ela encaixa perfeitamente na dos demais. É uma melodiosa convivência de pessoas cuja consciência está em um plano mais elevado. Imagine uma subida de uma pirâmide. Quanto mais você sobe em direção ao ápice da pirâmide, você não está mais unido às pessoas que estão subindo com você? Portanto, se você está cada vez mais se afastando das pessoas, se tornando cada vez mais atritivo, eu desconfio que a gente está descendo e não subindo. Entende? Porque quando você desce, afasta. Quando sobe, une. É uma tendência natural. Ele fala que o universo todo consciente encaixa. Não tem uma peça sobrando nem faltando. O universo não tem acaso. Existe uma passagem da tradição tibetana que eu sempre gosto de falar, acho muito interessante, um livro chamado Bar do Todol, o livro tibetano dos mortos, que diz o seguinte, se houvesse um minuto na tua vida que não tivesse nada a te ensinar, esse minuto já teria sido retirado da sua vida. A vida te ensina o tempo todo. não há sobras, não há faltas, não há carências nem excessos, nem no tempo nem no espaço. Nem as coisas são mudas, nem os momentos da tua vida são mudos. Tudo está te dizendo alguma coisa. Quantas vozes da vida a gente já ouviu? Quantas vezes? Isso eu realmente fechei o circuito. Eu sei porque aconteceu na minha vida e sei o que a vida queria me dizer com isso. Essa pessoa que passou pela minha vida eu fechei o circuito. Eu entendi o porquê. Ela revelou algo muito importante que se não fosse ela eu não teria visto. E eu também fiz isso por ela. Revelamos, lançamos luz sobre algo que nós precisávamos ver a partir desse ponto. Senão, não seríamos os mesmos. Então, isso é bem interessante. A própria vida tem voz e nunca está silenciosa. Aprende dela a lição de harmonia. Quando você tira das coisas os excessos, é como se você tivesse um quebra-cabeça que as pecinhas estão deformadas. Você tirou delas os excessos, elas encaixam. Quando as coisas encontram a sua identidade elas são harmoniosas. E os excessos ou carências que vêm da apatia ou dos desejos que fazem com que a gente ou fique estático ou reaja. Nunca haja realmente. Nunca tem iniciativa. Quando conquistamos essa ação que parte da nossa própria identidade somos todos harmoniosos. Então, no fundo, a convivência, os problemas de convivência caem entre nós. Não espalhem. Mas deve ser 90% dos problemas da nossa vida. não são, não? Eu sempre brinco com os meus alunos. A gente não suporta viver com as pessoas nem sem elas. É um inferno. 90% dos problemas da nossa vida vêm daí direta ou indiretamente. Problemas de convivência são falta de identidade. Ai, que chato saber disso. Mas é. É chato, mas é verdade. E encarando isso temos mais chance de resolver. De encontrar uma saída. Ouvir. Ter receptividade. produzir um certo silêncio dentro de você sem preocupações ou memórias. Ouvir com o ser, com o coração para perceber a verdadeira natureza das coisas. Isso é uma coisa complicada demais. Que implicaria num razoável, razoável, básico, nada do outro mundo. Razoável domínio dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Se a gente parar, uma coisa muito importante que Sri Ram fala muito é que a gente tem que parar a cena, parar a festa para observar a si próprio. Ver o mecanismo de funcionamento dos seus pensamentos, das suas emoções para poder despolarizar deles e ter algum domínio sobre eles. Porque são ferramentas, não é você. Da mesma maneira que as minhas pernas me levam para lá e para cá nessa sala. Eu sei quem são as minhas pernas e sei quem sou eu. Eu sou o condutor, elas são veículos. O pensamento e as emoções também. E quando temos uma certa despolarização deles, temos possibilidade de dominar um pouco. como alguém vai fazer alguma reflexão profunda se a mente não para de tagarelar um minuto? A de vocês, para, fala a verdade. Não para! É um verdadeiro aparelho de som quebrado, um negócio louco aqui. O professor Michel Echenique que trouxe Nova Acrópole ao Brasil costumava dizer que a nossa mente tagarela tanto que a gente entra debaixo do chuveiro e não sente a água. Ou tem que voltar no toalete para examinar as cerdas da escova de dente para ver se você escovou mesmo. O que você estava fazendo? Quando eu estava fazendo isso, cá entre nós, em todos os lugares, menos aqui e agora. Esse momento é inútil, não tem nada para te ensinar. Então, o bar do todol está errado. Você é o dono da verdade. A tradição tibetana é bobinha. Ou seja, todos os momentos têm algo a nos ensinar. Todos! E seria interessante que a gente tivesse, em primeiro lugar, um certo domínio de emoções e de mente para produzir serenidade, silêncio. Para que pudéssemos ir além das nossas paranoias, das nossas fixações mentais e víssemos as coisas em si, sem projeções. Olhássemos pela janela e fôssemos capazes de ver um pássaro voando, uma pessoa que passa cantarolando pela rua, coisas pequenas, e começássemos a refletir sobre isso, sem que essas coisas sejam o nosso retrato. Eu comentava com vocês aquela música do Caetano Veloso, que diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Olhamos para as coisas e elas são o nosso retrato, são projeções, projeções, projeções. Nada de mim. As coisas em si, os seres em si, o que eles estão dizendo? O que eles estão buscando? Para onde todas as coisas se movimentam? No fundo, os seres querem o quê? De verdade. O que está por trás de todas as ânsias deles? Qual é a grande motivação da humanidade? Aquela pessoa que está passando pela rua. Todos os ruídos que eu estou ouvindo à minha volta, na verdade, estão querendo dizer o quê? O que há por trás? Qual é a voz oculta por trás de todos os ruídos? E se perguntar coisas que, às vezes, para o homem comum parecem loucura, mas para um filósofo tem todo sentido. E, em geral, ele obtém algo de resposta. Entende algo. Um pouco. Um pouco da lógica de como as coisas funcionam. Um pouco do que as pessoas estão buscando. Um pouco do coração do outro. Quando consegue produzir um certo silêncio em si próprio. É um pouco aquilo que diz aquele livro, A Voz do Silêncio. Razoável o domínio das suas emoções e dos seus pensamentos. Para produzir uma observação onde você saia de você. E se projete para fora e veja a vida. Do jeito que ela é. E ouse pensar que ela é inteligente e está querendo te dizer alguma coisa. E isso, claro, vai passar por um elemento muito importante, que é você estar interessado nisso. Também tem isso. Nós estamos tão condicionados nas nossas emoções, falamos de pensamentos, mas não falamos de emoções, que gostamos de pensar em meia dúzia de coisas e só elas. E temos um certo vício, uma certa resistência de sair daí. E eu vou parar para pensar em coisas como essas que são irrelevantes. Mas eu acho curioso isso, né? Como assim? Você pode passar por uma situação algum dia, não sei se algum já passou, de convidar um amigo para vir assistir uma aula do curso de filosofia. Ah, eu tenho tempo para ficar ouvindo essas aulas sobre esse pessoal velho, essas coisas fora de moda, esse tal desse Platão que viveu há 2.400 anos atrás. Eu tenho mais o que fazer. Mas o quê? O quê? Olhar vitrines, ver televisão. Pegar no jornal o mais novo escândalo de corrupção, novo até amanhã, porque amanhã com certeza sai outro. O quê? O quê é tão relevante nas nossas vidas? Se nós tivéssemos uma hierarquia de prioridade, saberíamos que não temos nada tão relevante nas nossas vidas. Teríamos que provocar um interesse genuíno por coisas mais válidas que justificam a nossa vida como um todo. Pensem que as nossas preocupações, que estiveram na nossa cabeça no dia de hoje, daqui a dez anos, será que alguma delas vai valer alguma coisa? Vai ter alguma importância na nossa vida? Se dez anos já mata todos os nossos interesses, imagina uma vida inteira. Bom, mas Platão viveu há 2.400 anos e as coisas que ele disse não morreram. Então devem ser mais importantes. Devem ter mais relevância. Vamos ver o que é pensar em quebrar esse nosso círculo vicioso de interesses, que geralmente está ligado apenas à sobrevivência prazerosa, não muito mais. Então, fazer silêncio e perceber a verdadeira natureza das coisas. As ideias que temos das coisas impedem de ver as coisas em si. Preocupações e interesses geram uma surdez interior bloqueando mensagens da vida. Então, como eu já falei pra vocês, a gente tem uma tendência, em primeiro lugar, recebemos um monte de informações pela vida fora, que a sua família te deu, a cultura, o momento histórico que você vive. Aí você fica com aquela bagagem como se fosse a verdade absoluta. e a partir daquela bagagem você olha para as coisas. E olha já com a intenção de gostar ou rejeitar. Ou seja, você já tem resposta pronta para perguntas que ainda nem fez. E isso não deixa você ver as coisas. Eu contava pra vocês um episódio de uma pessoa que, sei lá, levou uma mordida de um cachorro quando era criança. A partir de agora qualquer poodle ou toy que apareça diante dela é um monstro devorador e perigoso. Porque ela projeta uma imagem, um trauma, ela não vê o pobre poodle ou toy. Ela vê um monstro. E essa imagem está pronta na sua mente antes que o poodle apareça. O poodle é uma mera tela onde ela projeta um conceito que já está pronto. Isso é uma brincadeira, mas muitas das coisas são assim. Gosto ou não gosto? Por quê? Não sei. Deve ser uma coisa que veio de outras encarnações, uma antipatia natural. Antipatia natural é um comodismo emocional. Um comodismo. Você foi condicionado. E se te condicionaram e isso não é bom para você, poderia reconstruir isso. Aliás, esse é um dos assuntos mais delicados, que sempre que eu trato no curso de filosofia, as pessoas reagem e às vezes reagem mal. Parar para considerar que aquilo que você gosta e aquilo que você rejeita talvez não tenha nada a ver com você. Profundamente, não. É um mero condicionamento social. Que talvez se você tivesse nascido em outro país, em outra família, em outro momento, gostaria e rejeitaria outras coisas. Tanto que, ao longo da sua própria vida, você não permanece no mesmo ponto. Condicionamento social. Agrada ou não agrada isso, aquilo, aquilo ou outro. E o que é mais engraçado é que às vezes as pessoas se unem em torno desses interesses muito passageiros. Casalzinho de namorados. Eu adoro tal filme no cinema. Eu também. Eu adoro tal sobremesa. Eu também. Adoro viajar para tal cidade. Eu também. Somos almas gêmeas. Daqui a dez anos, nenhum dos dois gosta mais daquilo. Derivaram em direções diferentes. Isso não é profundo. São vários caprichos assimilados. O que realmente você é, em geral, tem muito pouco a ver com isso. Ou seja, teríamos que mergulhar e ter uma curiosidade vital de descobrir esse mistério que está dentro de nós. Por que gosto disso? Que tipo de reação isso traz em mim que eu acho que me beneficia? Quais são os fundamentos desse gostar e desse rejeitar? Ou dessa opinião que tenho sobre as coisas? Isso nasceu de mim? Ou foi um software pronto que eu assimilei? Então ele vai falar que teríamos que quebrar essa surdez interior que produzimos de software-vida. Está tudo programado e pensado. Não tem mais nada para pensar. Não tem mais o que perguntar. Já nos disseram tudo, já sabemos tudo. Como assim? Não sabemos nada. O filósofo normalmente é um torturado pelo mistério. Vocês devem saber disso. Você olha para as coisas que foram, uma fotografia antiga, olha aquelas pessoas, aquelas circunstâncias e diz para onde foi tudo isso? Como é que um ser tão vívido, tão cheio de ideias, tão cheio de sentimentos, de repente some e ninguém sabe para onde foi? O que é a vida? O que é a morte? De onde todas essas coisas vieram? Para onde elas foram? Por que o tempo? O que é isso? O filósofo dorme e acorda com o mistério e quer saber, necessita saber. Faz parte da sua necessária felicidade. Ou seja, tem perguntas mais profundas, não fica meramente na superfície. E ouve essas mensagens da vida. A vida é uma sucessão de acontecimentos, mas também é um fluxo através dos seres, modificando-os e manifestando sua mensagem. Ele está propondo uma ideia totalmente diferente. Imagine que eu pergunte para você. Fala para mim da sua vida. Sabe o que você vai falar? História. No ano tal eu nasci. No ano tal eu tive o meu primeiro aniversário e ganhei um ursinho. No ano tal eu ganhei uma bicicleta. Você está falando da sua história, tá bom. Isso é uma das acepções da palavra vida. Mas a principal acepção da palavra vida é um fluxo que a natureza quer mandar para o mundo e você é o emissário. Um recado que você veio dar ao mundo. Uma mensagem que passa através de você e se manifesta ou não passa e fica bloqueada e te faz infeliz. Você é mais ou menos infeliz conforme você realiza o que a vida espera de você ou não. Ou seja, a vida é um fluxo vivo, um fluxo móvel, um fluxo que se transforma em ação através dos seres. E os seres são como emissários dessas mensagens da vida. Mais ou menos realizados quanto mais dão passagem para ela. Porque quando a vida passa através dos seres, ela realiza aquilo que eles têm de melhor. Leva ao máximo o seu potencial para que eles expressem aquilo que ela quer dizer. Então os seres que servem à vida, ao invés de quererem ser servidos por ela, realizam ao máximo o seu potencial humano. Inclusive eu falava para vocês algum tempo atrás de um filme que assisti. Aliás, toda palestra tem que falar de filme, não tem jeito. Ainda vou fazer um Cine Cultura. Existe um filme antigo francês chamado Mestre da Música, que dois cantores líricos disputavam entre si. E um deles fez muito sucesso e o outro ficou um pouco abafado. E esse que fez sucesso perguntaram para ele, Por que você conseguiu ser vitorioso e fulano não? E ele dizia, porque fulano achava que a música tinha que servi-lo. E eu sempre fui um servo da música. Eu achei isso tão bonito. Eu sou um servo da música. Eu nunca quis que ela me servisse. Percebem? É uma visão quase que de um sacerdote, encarregado, um pontífice, fazer ponte entre o céu e a terra. E por isso consegui expressá-la. Porque não queria tomar para mim o mérito que é da vida. Não queria tomar para mim o mérito das mensagens que essa vida quer dar ao mundo. Queria ser um bom servo. Comentava com vocês em uma palestra, algumas semanas atrás, que até mesmo a pedagogia é assim. Quando um professor quer mostrar a sua própria personalidade, em geral não toca muito profundamente ninguém. Quando ele quer que algo mais profundo passe através dele, é capaz, às vezes, de fazer verdadeira educação, tocar o coração das pessoas. Em tudo é assim. E a nossa vida é assim. Ou seja, a vida flui através dos seres, modificando-os e manifestando sua mensagem. Esse é mais um trecho da Luz do Caminho. Um dos projetos que eu sempre quis foi falar desse livro, e até agora eu não tomei suficiente coragem. Porque ele é ainda muito mais metafísico do que seria. Mas é um livro maravilhoso para quem se interessa. Olhe seriamente a vida que te circunda. Olhe seriamente a vida que te circunda. Parece que a gente não fez isso seriamente até agora. Estamos brincando de viver. Flutuando sobre a vida. Tem uma passagem em que Sri Ram chega e faz uma pergunta que é super inquietante. Que horas você vai pisar pelo menos uma vez no mundo real? Até agora você está flutuando. Uma bolha. Construída por imagens, fantasias, que você projetou do que você queria que o mundo fosse. Ou daquilo que queriam que você pensasse que o mundo fosse. Porque às vezes essas fantasias não são nem nossas. São absorvidas do coletivo. Que horas você vai cansar de brincar e pisar no mundo? Pelo menos uma vez. Para dizer que você esteve no mundo de fato. E que não flutuou sobre ele. Não é inquietante isso? Ou seja, olhe seriamente a vida que te circunda. O que as coisas são em si. E não para que elas servem para mim. Formas exprimem, claro ou fugazmente, uma ideia divina que há dentro delas. Todas. De maneira mais ou menos completa. Quando elas exprimem essa ideia de maneira menos completa. Você pode ajudá-las a exprimer melhor. Exatamente aquela ideia do mestre que eu falava para vocês. Você vê o ideal das coisas e pode ajudá-las a caminhar para lá. Por isso é um benfeitor. Beneficia todas as coisas que passam pela sua vida. E ao beneficiar as coisas, elas se abrem para você. E se estabelece uma intimidade. Coração com coração. Isso é concórdia. Coração com coração. Que é o verdadeiro amor. Vocês podem imaginar, sem uma ligação profunda, sem intimidade, existir verdadeiro amor? Se a gente não tem intimidade nem conosco mesmo, o que é isso que a gente chama de amor? O que a gente está vivendo? Percebem que a gente vive um ilusionismo onde muito pouca coisa é real. E isso é grave, é delicado. Teríamos que pensar sobre isso. Um grande ilusionismo que nós chamamos de vida. Onde tudo é mais ou menos. Tudo meio pela metade, como dizia Gibran. Como uma água que mata só metade da sede. Então ele diz que todas as coisas têm dentro de si um recado para dar para você. E se você sabe penetrar profundamente na sua essência, aprende a língua da vida. E se comunica com todas as coisas à sua volta. Pouca consideração e sentimento autêntico pelo outro. Ele às vezes é duro. Ele diz que as pessoas estão todas desligadas, desconectadas, vivendo em bolhas. Ninguém está com ninguém. Não se tocam, não há intimidade. Não se estabelece sentimento verdadeiro. Porque não há um reconhecimento do outro. Como é que você vai amar uma coisa que você não sabe o que é? Não há reconhecimento, não há um contato profundo. Então você percebe que os esquemas mentais que a gente tem por trás daquilo que a gente chama de amor, normalmente é utilitário. Eu tenho medo da solidão, eu tenho carência, eu necessito de carinho, necessito de alguém para estar comigo, para me fazer companhia, para ser meu amigo, para ser isso, aquilo, aquilo. No fundo é o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. Muito pouco interesse legítimo pelo outro. Então não rompemos a nossa bolha. Acabamos ficando sozinhos pela vida fora. E é interessante porque quando você percebe uma grande cidade como São Paulo, normalmente as pessoas são mais solitárias do que quando estão em uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Não é uma questão da quantidade de coisas que têm à sua volta. É a questão da intimidade que você não estabelece com elas. Existe um escritor romano chamado Lucrécio, poeta, que tem um livro chamado Das Coisas da Natureza, de Heron Natura. Ele coloca uma situação que eu acho interessante. Imagina dois rapazes interessados por uma moça. Um deles namora com essa moça e o outro está só de longe olhando. Todos os dois estão frustrados. Porque realmente o que eles queriam, eles não atingiram nenhum dos dois. Um toca o corpo, o outro não. Só fica de longe olhando. Mas todos os dois estão enamorados, na verdade, de uma beleza que está muito além do corpo. Mas que eles não conseguem tocar. Então nenhum dos dois, de fato, está com ela. Estão batendo numa camada externa, superficial, mais próximo ou mais distante do corpo. Mas nenhum dos dois teve um contato real, ou seja, não há possibilidade de amor. Porque, no fundo, nós viemos ao mundo para estarmos uns com os outros e nos complementarmos mutuamente. Mas a gente não está nem conosco mesmo. Então ficamos como em bolhas, isolados. Em geral, tentando olhar as coisas à nossa volta para ver o que podemos tirar e trazer para dentro da nossa bolha. Eu costumo contar uma história que uma vez me chegou pela internet, bobinha, que eu nem sei se é verdadeira. Mas, ainda que fosse uma fábula, serviria. Gosto muito de contar essa história. Era um professor universitário. Um texto que vocês podem achar facilmente. Se chama Invisibilidade Pública. O professor universitário resolveu tirar a licença sabática e saiu. Disse que ia viajar para fora. E conseguiu um emprego como gari no departamento da universidade onde ele trabalhava. Chegou lá de capzinho, todo uniformizado como gari, as pessoas não o reconheciam. Depois de uns meses, ele escreveu esse texto. Sabe o que é? As pessoas não me reconheciam porque não olhavam para mim. Porque gari é como se fosse uma cadeira, uma parede. Eu me tornei invisível. Não interessa para ninguém gari, então não me olhavam. Ele disse, é uma coisa impressionante. É como se você tivesse saído do mundo das pessoas. Elas te tratam como um objeto. Elas não te veem. Não me reconheceram porque ninguém me olhou. Para que vai olhar para o rosto de um gari? E essa foi uma experiência que eu não sei que conclusão ele chegou com isso, mas para mim foi muito útil, porque eu achei muito interessante, muito imaginativo. A gente não olha para as coisas em si. A gente só olha para as coisas que podem me servir para alguma coisa. Utilitário. Vai cortando as coisas em pedaços e tirando aquilo que eu posso trazer para dentro da minha bolha. Sem um contato íntimo, de coração, com nada. Sem uma intimidade, sem uma percepção da natureza do outro. E como não tem percepção da natureza do outro, não compartilha. Porque quando estamos profundamente com alguém, algo teu é compartilhado e você e essa pessoa é como se se tornassem algo maior. Uma síntese. A partir daquele encontro, você incorpora coisas desse ser e ele, tuas. Portanto, daí é que o amor não tem como ser desfeito. Porque é como se o outro ser esteja onde estiver e ele está sempre um pouco contigo. Daí que o amor se torna eterno. Então, o que é que nós chamamos de sentimentos? Quando estamos tão isolados, presos dentro do egoísmo. Tão isolados, presos dentro de medos, de interesses. Um pequeno mundo à nossa volta. Eu falei para vocês em uma palestra passada que esse mesmo livro, Bardo Todol, é um livro duro. Eu recomendo vocês lerem quando vocês estiverem assim com a personalidade, aquele ciclo xilique. Porque é um livro que é um banho de água fria. Imediatamente ele te mostra que a morte existe, que você não vai escapar dela. Então, a personalidade dá um choque elétrico e diz, bom, deixa eu ficar mais pianinho, porque realmente eu sou um ser mortal e vou ter um fim. Ele fala o tempo todo sobre a morte e fala de uma maneira muito dura e muito profunda. É um dos livros clássicos da humanidade, Bardo Todol. Ele vai dizer que assim como nós temos dias e noites, são a crença tibetana, não estou aqui para fazer proseritismo de ideologias, entendam bem, sou filósofa. Mas eles dizem que assim como nós temos dias e noites, tempos de ação e tempos de descanso na natureza, primavera, verão, outono, inverno, na nossa vida, a vida e a morte seriam mais ou menos assim. A morte serviria como um período de descanso, no Tibete a tradição é budista, eles acreditam na reencarnação, período de descanso para você voltar a atuar num outro dia. E quando você está dormindo, você não está com ninguém, você está sozinho. Então esse sono, eles dizem entre uma vida e outra, é solitário. Nós estamos vivendo a única chance que temos de estar uns com os outros, e desperdiçamos, percebe? Nós estamos vivendo nesse momento a única chance de estarmos realmente uns com os outros, e constantemente desperdiçamos. Eu achei muito dolorido quando li isso, porque realmente desperdiçamos. E ele coloca isso como uma preciosidade, como algo muito especial. Então é isso. Pouca consideração e sentimento autêntico pelo outro. Mente provê sensações para o pequeno eu. E usa os seres e as coisas. Usa de maneira utilitária. Tudo é utilitário. Estamos isolados. A vida existe para si mesma e não para a nossa gratificação. Eu falei para vocês sobre aquele conceito de respeito kantiano, que ele fala, respire, olhar mais uma vez, saber ver, olhar para as coisas e vê-las em si mesmo, e não para que elas servem para mim. Ou seja, se eu não existisse, esse ser existiria. E qual seria o sentido dele? E não simplesmente para que ele me serve. O que eu vou fazer com isso? Qual é a utilidade que ele tem para mim? Aquela velha frase de Tolstói que sempre cito. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Não, as coisas em si. O que elas são? Qual é o propósito que elas vieram atender no mundo? Como eu posso ajudá-las a subir o próximo degrau da evolução delas? Quando estive no Egito, uma coisa que me chamava a atenção, que achei muito curiosa, porque os templos egípcios têm degraus desse tamanho. Ou seja, você às vezes não tem a impressão de que você não está subindo. Parece que você está andando de maneira plana. Como se para subir você tivesse que dar passos pequenos e com muito cuidado para não gerar rupturas abruptas. Imagine você pensar em todas as coisas que estão à sua volta, puxá-las para um degrauzinho acima, pequenininho assim. Fazer diferença na vida dos seres. Puxá-los um pouquinho para cima. E não querer transformar os seres em algo parecido com você. Mas dentro daquilo que ele é, puxá-los para um degrau acima, mais próximo do seu ideal. E fazer isso com tudo o que passa por você. Você percebe que, segundo dizem esses sábios, se você coloca isso como uma filosofia de vida, é quase que automático. Você passa pelos lugares e o lugar é ali. Uma pequena mexidinha. Já ficou um pouco melhor do que estava antes de você passar. Uma pequena ajuda para que o elevador não feche para alguém que vem correndo. Já ficou um pouquinho melhor. Sempre essa iniciativa daqui para cá, pequenininho. Não, se eu não posso transformar os seres em seres maravilhosos, eu não faço nada. Bom, nós não mudamos tão rápido assim. Por que esperamos isso dos outros? Então essa interferência é no sentido de puxar para cima. E isso seria o que deveríamos pensar na vida. Na direção de cada coisa, e não para mais perto de nós. Na direção que cada coisa se aproxima do seu ideal. Isso seria beneficiar o mundo, tornar-se um benfeitor. O homem deve encontrar nas qualidades não mecânicas, inteligência, amor, beleza, etc. O verdadeiro sentido da vida tão buscado. São instrumentos de expressão da vida. Quando o homem se coloca, aquela velha história que eu já falei para vocês, para de olhar para as coisas e pergunta, para que isso lhe serve? Começa a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso. Se coloca serviço da vida, ele começa a maximizar as suas ferramentas, porque agora ele tem uma boa causa. É impressionante, por exemplo, o que uma mãe é capaz de fazer por amor, não é isso? É impressionante o que uma pessoa é capaz de fazer por algo que ama. Ela vai potencializando capacidades que ela não imaginava que teria. E quando servimos a natureza, quando amamos a vida e a servimos, vamos ficando mais capazes de inteligência, de vontade, de imaginação, de criatividade, de coisas incríveis. Ela vai afiando as nossas ferramentas. E vai levando nosso potencial humano ao seu melhor. E você vai perceber que ninguém mais pode fazer isso. Cá entre nós, realmente uma pessoa que faz um processo educacional convencional, anos e anos e anos, talvez de um curso universitário, uma pós-graduação, necessariamente sai de lá mais inteligente, mais amoroso, com maior capacidade de gerar beleza, harmonia. Realmente acontece isso? Uma pessoa se torna mais generosa porque tem anos e anos de estudo, porque tem um diploma? Ou mais harmoniosa? Se o nosso processo educacional não está ensinando isso, aonde aprenderíamos? Isso não é importante? Por que não se ensina? Por que não se dá exemplo? Por que não se dá isso um valor dentro da vida? Isso é o elemento, é para isso que viemos, o elemento mais precioso que temos a conquistar na vida. É o que nos faz fazer diferença. E diz que nós conseguimos isso quando rompemos um pouco a barreira do egoísmo e nos colocamos a serviço da vida. Puxar todas as coisas um degrauzinho assim. Aí começamos a expressar essas qualidades não mecânicas. Não são meramente habilidades. Ah, eu sei fazer uma conta matemática. Eu sei, sei lá, a marcenaria. Tá bom, isso é uma habilidade mecânica. É uma habilidade, não é propriamente uma qualidade humana. Qualidade humana é o que você vai fazer com isso que você sabe. Se você sabe, simplesmente uma equação matemática pode usá-la para o bem ou para o mal da humanidade. Vocês já perceberam os homens que causaram muito dano à humanidade historicamente eram homens bem ou mal informados? Em geral, bem informados. Ou seja, as qualidades mecânicas são meios, os fins são sempre qualidades humanas. Que nos realizam e fazem diferença no mundo. São instrumentos de expressão da vida. Nós somos instrumentos de expressão da vida. O que foi que já expressamos da vida? Ter coragem de olhar e dizer, bom, não expressei muito, ótimo. E começar a partir de onde estamos. Tomar consciência e não ter medo de constatar que fizemos pouco. Porque esse é um momento... A terra arrasada não é ruim. Ela é base para construir coisas boas, sólidas. Pelo menos você não está mais na bolha. Nunca tive um amor tão profundo assim. Ótimo que você viu. Porque agora pode ter. Percebem? Isso é uma característica da filosofia. Não tem medo da constatação. Agora que eu vi, posso começar a ter. E se for uma coisa desse tamaninho, já vale a minha vida. Já fez diferença ao mundo. Quando o eu, o pequeno eu da separatividade, desaparece em inação, a mente serve à vida. O homem torna-se ser belo e capaz de atrair todo o amor que existe. Ou seja, não precisa correr atrás do amor. O amor começa a correr atrás dele. Porque ele é um desses que beneficiam a vida, servem à vida. Olha que interessante isso. Acabou o egoísmo, acabou a separatividade, o que a mente vai fazer? Porque a mente é uma ferramenta. Ela é como um espelho. Vira para baixo, vira para cima. Lembram alguns de vocês que já devem ter assistido a outras palestras minhas, que eu contava de um exercício que fiz em sala, aqui na sede inclusive, para alunos meus de uma determinada disciplina, que eu pedi que ficassem todo um dia tentando não criticar nada. Cada vez que criticassem algo, fizessem um risquinho no papel. Sabe aquele de fazer um quadradinho, um risco no meio, outro? Ou seja, tentassem cortar as formas mentais de crítica. E foi muito engraçado o resultado que isso deu. A gente riu muito juntos disso. Porque as pessoas me diziam, professora, eu fiquei sem assunto mental. Porque tudo que eu pensava era crítica a alguma coisa. E como eu não podia pensar que eu criticava, eu comecei a olhar mais para as coisas do lado de fora. Eu percebi que tinha uma sanca no teto do meu trabalho, que eu trabalho 20 anos lá e nunca tinha visto aquilo. Comecei a reparar numa flor que nasce lá do jardim, da vidraça do meu prédio de apartamento. Aquilo deve estar lá não sei quanto tempo. A árvore! Eu não sabia as árvores que tinha no jardim. Comecei a perceber muitas coisas. Porque eu não podia virar para dentro, porque criticava. Aí comecei a estar atento a uma série de outras coisas que eu não via. Acho interessante isso, porque a mente é uma ferramenta. Você tira um empregador, que é o egoísmo, e ela fica desempregada. Ela vai procurar outro ser aonde servir. Para quem é o trabalho agora? Ela vira para cima. Aí começa a perceber coisas belas, coisas nobres, coisas elevadas. Você cortou o vínculo da mente como escrava do egoísmo, da vaidade, de servir simplesmente a trazer mais razões para você se sentir a criatura mais especial do mundo. Se você cortou essa utilidade dela, ela vai ter que procurar um outro empregador. Naturalmente ela se vira para cima e começa a captar coisas que até então não tínhamos visto. e o homem começa a ser como um imã, um magnetismo. Tem o exemplo do professor Jorge Ângel Ivraga, que é o fundador de Nova Acrópole, que fala para você imaginar uma folha de papel. É um exemplo muito simples, mas eu acho ele muito interessante. E você coloca um imã, digamos, redondo embaixo dessa folha de papel, e um monte de limalha de ferro em cima. Aí você dá uma mexidinha no papel, o que vai acontecer com essa limalha? Vai correr toda para lá e fazer uma forma circular, né? Fácil, fácil. Não importa como você mexe o papel. Vai acontecer automaticamente. Aí eu não tenho imã nenhum. E mando você mexer esse papel de maneira que a limalha faça um círculo. Você percebe que vai ser complicado? Ah, mexe 45 graus à direita numa vibração de não sei quantos hertz, aí sobe, aí desce. Você vai fazer uma matemática complexa e ainda não vai ficar um círculo muito bem feito. Basta você colocar o imã lá embaixo e se move de qualquer maneira que vai formar o círculo. Basta que você tenha um imã por trás, que é uma essência com valores, com virtudes, com sabedoria, que é uma essência capaz de emitir sentimentos. Qualquer movimento que você fizer na vida, você atrai ela em malha e ela toma a forma que você espera. Senão ficamos procurando fórmulas mecânicas externas para resolver os nossos problemas de convivência, para resolver os nossos problemas de relacionamento. E é como uma receita para mexer o papel e formar o círculo. Mexe o papel de qualquer maneira. Contanto que você tenha um imã, vai dar. Se você tem algo por trás do papel superficial da vida, qualquer movimento que você fizer, as coisas vão tomar a forma correta. E não tem como fazermos um movimento tão exatamente perfeito desse jeito. Mas temos como ter propósitos profundos e verdadeiros por trás, que movimentam a vida da maneira que esperamos. Já estamos terminando. Eu sei que alguns de vocês têm aula, que o tempo é meio curtinho, mas vocês não sabem, é um alabarismo para colocar tudo isso em tão pouco tempo. Já estamos fechando. Sem a barreira da separatividade, conhecemos as pessoas intrinsecamente. Aquilo que eu falava para vocês, do mistério da intimidade. de estar realmente com o outro. Saber o que o outro é. E compartilhar um pouco dessa essência. Aprende a olhar de forma inteligente o coração dos homens. Isso é a luz do caminho. Aprende a olhar de forma inteligente. Intelege ele escolher dentro. Escolher dentro tudo aquilo que ele não é. A sua essência escondida lá dentro. E às vezes nem ele viu. Você ajuda ele a ver. Aliás, isso é um dos simbolismos mais profundos da amizade. Trazer à tona o que o outro tem de melhor, que às vezes nem ele está vendo. Toda forma de sentimento profundo é uma revelação do bem no outro. Que você só é capaz quando também o faz em si. Revelação do bem em todas as coisas. Ou seja, aprende a olhar de forma inteligente o coração dos homens. Façam perguntas complicadas e constrangedoras para vocês mesmos. Quantas amizades? Em que são fundamentadas as minhas amizades? Os meus sentimentos em geral resistiriam a tudo? O que é que eu compartilho com as pessoas que as tornam melhores? Façam um monte de perguntas complicadas para vocês. Um dia eu acho que ainda vou fazer uma palestra só com perguntas constrangedoras que você deve fazer a si mesmo. Antes de dormir. Vai dar uma insônia terrível, mas vale a pena. Vale a pena. Pureza negativa e sensível. Só com ela ouvimos as melodias ocultas da vida. Compreende-se e sabe lidar com o estado. Sabe-se lidar com obstáculos. Esse negócio de negativo é uma linguagem de Siriham que eu já falei para vocês. Que é negar a jaula para que a consciência levante voo. Negar a sua identidade com esse montinho de matéria orgânica que você acha que você é só isso. Quando você pode, na verdade, estar em todas as coisas. É a negação dessa base limitada e egoísta que faz com que a consciência se liberte e se expanda. Vá muito além. E possa penetrar no coração das coisas e ouvir a música da vida. Entender o sentido da vida. Não podemos sair daqui sem entender a que viemos. Não podemos meramente sobreviver sem nunca ter vivido. Então ele vai dizer, compreende-se e sabe-se lidar com os obstáculos. Porque quando você penetra profundamente no coração das coisas, não significa que elas ficaram boas por causa disso. Elas são duais. Todos os seres são duais. Nós mesmos. Platão dizia que somos uma mistura de um e do outro. Somos uma mistura de sombra e de luz. Mas, a partir do momento que eu vi a luz que existe dentro de cada ser, eu me comunico com a luz e ignoro a sombra. E, às vezes, é uma oportunidade que esse ser teve de trazer essa luz à tona. Não sei se vocês entendem esse conceito. Por exemplo, uma pessoa que só fala alemão. E você estudou alemão lá no ensino médio, um pouquinho de nada, mas, como essa pessoa só fala alemão, ela traz à tona aquele pouquinho de alemão que eu falo, senão eu não comunico com ela. Uma pessoa que está canalizada no bem é assim. Ele vai puxar lá dentro o que o outro tem de bem, senão não comunica com ele. E, talvez, essa tenha sido a única oportunidade que esse ser teve de conviver com esse bem que existe nele. Então, essa pessoa, quando ele vai puxando à tona a luz em tudo, ele deixa uma trilha de luz por onde passa. Você tem que ser melhor, porque senão não fala a língua dela. Você tem que puxar para cima aquilo que você tem de melhor, porque senão não se entende, não há comunicação. E, talvez, seja o único momento para você perceber esse melhor dentro de você. Então, as coisas não deixam de ser duais. Mas a gente não foca mais no mórbido, que é a mania da crítica. Foca no luminoso. E ajuda todos vocês a verem isso. Compreende-se, então, e sabe-se lidar melhor com os obstáculos da vida. Há uma sintonia perfeita, instintiva e automática. Ou seja, você olha para os seres e tem um sentido de simpatia, de reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes, é mútuo. Se torna uma pessoa carismática, profunda, capaz de expressar e ajudar os outros a expressarem seus sentimentos. A vida flui como interesse, como atenção, como percepção, como sentimento, sensibilidade e amor. E cria formas de harmonia e de beleza. Pelas vossas obras vos conhecerei. Dizem que um homem que tem um certo conhecimento de si próprio, uma certa profundidade, tem uma trilha de harmonia. Portanto, vai deixando luz pelo meio do caminho. Deixa uma trilha de harmonia e de beleza. A beleza é o resultado de uma pessoa que encaixou as partes de forma perfeita. Por quê? Porque ela conhecia a receita. Ela conhecia o modelo. Sabe como fazer. Conhece algo da unidade. Portanto, sabe gerá-la no mundo. A vida não tolida é harmonia e frescor. O corpo é um composto que enrijece e se deteriora. É a teoria da alma prisioneira de Platão. O corpo é como uma jaula. Em um determinado momento envelhece, o ferro enferruja. Mas o prisioneiro que está lá dentro é uma essência pura. Atemporal. E que quer o tempo todo ver, através das grades, algo que está além. Encontrar um sentido maior para tudo isso. Também contava para vocês, em uma dessas palestras, que o professor Michel Schenick, que trouxe na Vaucrópia para o Brasil, já é falecido, era uma pessoa fantástica. Ele falava daqueles encarcerados que deixam marcas na parede da sua cela. Cada dia faz um risco. Ele dizia que isso é muito importante. Porque essa pessoa quer lembrar que um dia não esteve lá. Porque ela não quer perder a esperança de que um dia não estará mais. Percebem? Porque se um homem esquece disso, pode se identificar com a cela como se fosse o único mundo possível. Dizia que é importante lembrarmos que um dia não estivemos aqui e um dia não estaremos mais. Ou seja, essa existência material não é tudo o que somos. É só um momento. É uma experiência. Somos mais do que isso. E não podemos perder a noção de que podemos mais do que isso. E o corpo necessariamente, como essa jaula, como essa cela, envelhece e se deteriora. O senso do belo não surge da mente. A natureza tende para o belo. E a inteligência pura revela todas as suas harmonias possíveis. Portanto, você vai ver vários filósofos falando. David Hume era um que falava sobre isso, observador fidedigno. Você quer saber o que é belo na Índia antiga, no Tibete, na China, numa tribo indígena? Pega um homem virtuoso e pergunta para ele. Porque ele tem senso de harmonia. Portanto, se ele tem harmonia dentro, ele reconhece a harmonia fora. Você quer saber o que é belo? Pega um homem que seja belo moralmente. Pergunta para ele. O que ele disser é uma opinião respeitável, considerável. É um juízo fidedigno, como ele dizia. Entendem isso? Porque ele tem beleza moral, ele tem harmonia. Então ele sabe produzir harmonia e sabe reconhecê-la. Considerando que a beleza moral é algo um pouco raro no nosso momento histórico, não é à toa que a gente tem uma sociedade minimalista que faz culto ao feio. E vocês não sabem como isso psicologicamente é complicado. Porque a feiura externa reforça a desarmonia moral. Então fica um processo de feedback. Onde um alimenta o outro. Não sei se vocês percebem isso que eu estou falando. Estou tentando ser o mais rápida possível, mas tem certas coisas que são muito impressionantes. Você vai num antiquário e pega uma colherinha num antiquário. Olha a quantidade de trabalho que eles colocam no cabo de uma colherinha. Sei lá, no início do século passado. Num cantinho de uma parede de uma casa. Tudo. Hoje é tudo o mínimo esforço. A forma segue a função. Tudo reto, simples, o mais objetivo. Não há por que embelezar. As coisas só têm que ser utilitárias, não têm que ser belas. E aí acabamos usando uns aos outros. Porque se só tem utilitário, só tem utilitário. Nós vivemos um mundo muito rude, muito minimalista, muito simplista. E uma das formas de educar o homem para a harmonia é conviver com a beleza. Essa é uma polêmica que existe bastante no nosso dia atual. Essa preguiça do homem de gerar beleza, como isso prejudica psicologicamente as gerações que estão vindo. Um homem harmonioso moralmente, a trilha dele naturalmente é de beleza. Você já deve ter visto pessoas que às vezes têm uma casa muito simples, vivem numa casinha precária. E um jardim maravilhoso, tudo arrumadinho, tudo limpo, que você sente um bem-estar enorme de estar ali. Às vezes um lugar com um luxo material muito maior e que não te dá esse mesmo bem-estar. Porque, obviamente, quem não tem harmonia não pode dar harmonia. Você não pode dar aquilo que não tem. Bom, continuando... Cada coisa viva possui uma mensagem própria. É a voz da vida que só pode se expressar através dela. Então não esqueçam. Quem sou eu? Eu sou um recado que eu tenho que dar ao mundo, que o mundo está esperando por ele, necessita dele e eu também necessito para me realizar. Qual é a minha mensagem? Qual é o meu mistério? Que me permite comunicar com o mistério de todas as coisas. Ou seja, percebam que esse tipo de mentalidade, dessa filosofia que fala Sri Ram, não dá para você acreditar no acaso. Porque senão a vida fica plana, superficial, não tem bastidores. Exige que você acredite que a vida tem bastidores. E que lá se encontra algo que está querendo vir à tona, está querendo brotar. Porque a nossa função é ajudar essa beleza a vir à tona. E para isso há que acreditar nela e há que compreendê-la. Analisa com a maior seriedade o teu próprio coração, pois através dele surge aquela luz que pode iluminar a vida e tornar todas as coisas compreensíveis aos teus olhos. Então teu coração é como um farol no meio de um oceano. Através dele você ilumina todas as coisas e torna todas elas compreensíveis. Sentimentos profundos, vontade de entender o outro, acreditar que a vida tem um mistério que merece ser entendido, e isso ilumina e nos mostra a mesma paisagem de uma maneira inteiramente nova. Experimentem passar atentos e com vontade de entender, num lugar que vocês passam todos os dias alienados. Vocês vão ter a impressão de que não é a mesma paisagem, não é o mesmo local. Você revela aquilo que está por trás das aparências, e começa a ter sentido e começa a se tornar belo. Reconhecer a harmonia, a desarmonia e suas consequências é um caminho que conduz ao final para fora de toda a experiência humana. Reconhecemos então o que há de luz e o que há de sombra, temos esperança em todos os seres, investimos na luz e ajudamos essa luz a ver a toda, revelamos um pouco as coisas da vida. Dizem que esse é o caminho do ser humano, viemos aqui para isso. Imagine que uma pessoa, uma situação prática para que vocês visualizem, uma pessoa que vocês conhecem muito e sabem como ela é quando está normal, e num momento essa pessoa está fora de si. Você vai falar com essa pessoa, imagine a possibilidade de você dividir ela ao meio na sua cabeça, e ainda que ela esteja nesse momento mau, você trata a pessoa que você conheceu. e faz de conta que essa cólera momentânea é uma criança que está do lado dando palpite, não é ela. É interessante porque você produz nela uma possibilidade de desvencilhar a consciência disso. Você divide e valoriza o que você quer valorizar. Façam isso, vocês vão perceber que dá uma sensação muito interessante na pessoa que está do outro lado. Ela se sente como se você tivesse cortado ela ao meio e ignorado essa voz, que realmente não é dela. E aos poucos vai dando força para que ela faça o mesmo. Divide o outro e trata com a pessoa que você conhece e ignora essa voz barulhenta. Você ajuda a pessoa. Alice ao que a pessoa tem de melhor para ajudá-la a vencer suas sombras. O que nós pensamos quando uma pessoa fica mal? Olha que falsidade, ela nunca é assim, agora eu vi o que ela realmente é. Será que ela não é a outra coisa? E isso é uma fraqueza que ela está tentando vencer. Por que você não se alia a ela para lutar contra isso? Nós temos uma opção de nos aliarmos à luz ou à sombra. Mas isso depende do quanto nos aliamos à luz em nós mesmos. Ou seja, acreditar que nos bastidores da vida existe harmonia e investir nisso. Isso é um agente de expressão dessa harmonia no mundo. Fácil não é, somos filósofos. Estamos tentando viver isso, não somos sábios. Temos ânimo de aperfeiçoamento e não perfeição. Mas se percebermos que realmente existe um movimento nos bastidores da vida, isso já é um início. Existe uma vida por trás disso. E que uma vida que está tentando se expressar nessa nossa vida atual. E que quando se expressa dá um sentido tremendo a tudo o que acontece. E esse sentido tremendo nós podemos chamar de felicidade humana. E podemos tê-la e podemos proporcioná-la quando não somos superficiais. Essa é a ideia dele da canção da vida. É poético. A vida tem uma poesia para te contar. Presta atenção. Para um momento e hoje. Bom, é basicamente isso. Pensem que é um capítulo relativamente longo para resumir em 50 minutos. Então a gente tem que jogar umas ideias que são profundas. Eu espero que para vocês sejam úteis e que tenham sentido. Câ Luis Núñez, que é um vídeo não é possível. O vídeo atualizam quando está postular. Buscasenda ou até a próxima. Câ routee. Para a próxima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá,�! Vamos lá, vamos lá. O que foi lá, vamos lá.